E recupera... Não, 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 não.. Monopio, pivinha louca, to de różnych domitões e toca cabumポ Plantão na boca, o rupo baile curtir Eis que na casinha o salve na novinha Se trombar com os pochinhos falo que eu sou um o mesmo maluco E aí, vizinho, aí não pula uma galinha, não? É uma que tem pê, né? Não, é uma pelada. Ah, então não é essa daqui, não. Achei, li! Se você quer rir, se divertir, não sabe? E acaba o seu dia de sequência.